Conciliar seus estudos e frilas de design gráfico ou até mesmo com outro trabalho em paralelo pode ser uma tarefa muito difícil. Você pode estar sentindo que isso exige muito de você e pode parecer impossível dar conta de tudo. Mas calma que eu vou te dar algumas dicas aqui neste vídeo que podem tornar a sua jornada um pouco mais leve. Vamos lá? Oi designers e criativos, tudo bem? Se esse assunto é de seu interesse, não esquece de deixar o gostei aqui neste vídeo. Dica 1, a prática também faz parte do estudo. Nós viemos de um padrão desde crianças que o comum e o que a gente considera estudo seria ir até uma escola, sentar ali numa sala de aula presencialmente, ouvir o professor falando, fazer algumas anotações no caderno físico, lidar com entregas de trabalhos e até mesmo provas. Depois daquela transformação digital acelerada que nós vivenciamos nos últimos anos, nós precisamos lidar com diferentes formas de estudo, lidar com formas de estudos até mesmo digitais e ressignificar a palavra estudo. Estudar deixou de ser apenas aquele padrão que a gente estava acostumado a viver na nossa rotina. Existem outros métodos de estudo agora que também são tão válidos quanto aquele. A não ser que você faça uma faculdade ou um curso completamente distinto da área de design gráfico, o seu trabalho de hoje, os seus freelas de design também fazem parte do seu estudo. Vamos lá que eu vou te explicar melhor sobre isso pra que você compreenda o que eu estou falando. Na nossa profissão de design gráfico, pra que a gente realmente aprenda a fazer algo, nós precisamos praticar muito. E quando nós estamos trabalhando, nós estamos praticando, automaticamente nós estamos aprendendo. Então sim, o tempo que você passa fazendo freelas de design gráfico também podem ser considerados como um estudo. Não considere o teu freelas apenas como trabalho, mas sim como uma forma e uma oportunidade que você tem de colocar em prática os teus conhecimentos e aprender muito mais a cada novo projeto que tu faz. Se desafia com projetos diferentes, testa coisas novas, aprenda com empresas de nichos distintos pra que você aprenda cada dia mais com o teu job. Nos freelas que você está fazendo atualmente, você pode aplicar técnicas e conhecimentos que você adquiriu na sua faculdade ou curso em que estudou, em que está estudando. Aproveita esse teu momento que tu está realizando os seus freelas pra colocar em ação tudo aquilo que tu aprendeu e reforçar ainda mais os conhecimentos. Vou dar um exemplo aqui pra você descobrir como aplicar isso no seu dia a dia. Vamos supor que na noite anterior, você aprendeu lá na faculdade sobre gestalt. E hoje você está ali realizando um freela e você lembra lá do que aprendeu sobre gestalt e descobre que você pode aplicar aquilo no seu projeto e que ele se encaixa muito bem. E aí você pega, aplica gestalt, aplica a técnica que aprendeu e consegue um resultado incrível e uma evolução incrível em seu projeto. Você pode se surpreender com esse resultado, você pode sentir que realmente está evoluindo e aprendendo no design gráfico e sentindo esse crescimento profissional acontecer. Dica 2. Adequem as atividades dentro da sua realidade. Não adianta você simplesmente pegar uma rotina que algum influencer que você viu está fazendo e tentar copiar. Uma pessoa que você viu ali nas redes sociais pode começar a acordar duas horas antes do seu trabalho pra tirar esse tempo pra estudar. Mas você já se perguntou que horas essa pessoa realmente está indo dormir? Ver apenas um recorte da realidade de uma pessoa e pensar que aquilo é realmente efetivo pra ti pode ser um equívoco. Se você acordar duas horas antes, por exemplo, você precisa ir dormir duas horas antes também. Existem umas fases na nossa vida que a gente realmente precisa dormir menos, como eu citei em outro vídeo que eu falei que eu fazia frio de design da meia-noite e sete da manhã. Mas isso não pode ser constante em nossa vida. A gente precisa realmente colocar uma rotina que encaixe para nós e que seja também impossível de sustentar. Senão nós vamos ficar cada dia mais cansados, sem horas de sono suficientes, o nosso aprendizado fica prejudicado e nós só vamos sofrer no meio de um ciclo sem fim. Cada indivíduo tem a sua própria realidade, então você precisa adequar as atividades do seu dia a dia dentro da tua rotina. Se você passa, por exemplo, muitas horas no trânsito, considera ouvir um audiobook e até mesmo um vídeo no YouTube que você não precise ver o vídeo necessariamente, consegue entender apenas ouvindo, e até mesmo ouvir um podcast. Se você tem uma hora e meia para almoçar, você pode separar um tempo para você comer com calma e outro tempo para você estudar um pouquinho sobre design gráfico. Dica 3. Adapte seus prazos de entrega à sua rotina. Algumas pessoas podem possuir uma rotina mais agitada, enquanto outras podem possuir uma rotina um pouco mais calma. Se você trabalha em uma empresa, faz um estudo presencialmente em uma faculdade ou curso, por exemplo, e nas horas vagas faz freelas de design gráfico, será mesmo que você tenha o mesmo tempo para executar um projeto de uma pessoa que apenas dedica o seu tempo aos estudos e aos freelas de design? Calcular os prazos de entrega dos freelas dentro de sua própria realidade é necessário para que você consiga atender e respeitar as demandas do seu dia a dia. Não adianta você conversar com o cliente e passar um prazo de entrega para ele de dois dias daquele projeto, sendo que você não consegue fazer aquele projeto em dois dias e entregar ele fora do prazo combinado. Quem trabalha e estuda precisa entender que as duas coisas estão dentro da rotina e precisa adaptar novas atividades dentro dessas duas atividades principais para que tudo flua normalmente e que você consiga conciliar as coisas e realmente dar conta de tudo que precisa ser feito. Dica 4. Planeje sua semana. Para que tu consiga executar todas as tarefas que você precisa, o mínimo de planejamento é necessário. Um planejamento semanal já vai te ajudar e super nesses momentos. Não precisa planejar meses e anos caso você não consiga. Na sexta-feira, no final de expediente, no final de semana ou na segunda-feira de manhã antes de você começar a sua rotina, você precisa fazer o planejamento da tua semana. Separe as tuas tarefas fixas dentro dos horários que você está fazendo essas tarefas fixas e nas lacunas de tempo que sobrar você encaixa novas atividades. Se você pode estudar apenas uma hora por dia, por exemplo, ou 15 minutos por dia que seja, você vai analisar a tua rotina da semana e ver como se encaixa, em qual período vai se encaixar melhor aquele tempo que tu reservou para os estudos. Também não esqueça de colocar a data máxima dos prazos de entrega dos freelancers que você combinou com o seu cliente para que você consiga fazer eles dentro do prazo e também não esquecer de fazer essa entrega. O importante é tu não deixar de lado a tua própria realidade. Não adianta você planejar infinitas tarefas e não conseguir concluir metade delas. Coloque ali no teu planejamento semanal somente as coisas que tu vê que tu realmente consegue fazer para não ficar frustrado depois. Dica 5. Constância é a chave para o sucesso. A prática de passar, por exemplo, 3 horas direto estudando em um dia e depois mais 4 dias sem estudar, não é muito recomendado. A constância é muito importante para que tu consiga fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito, até mesmo em momentos que tu não está tão motivado assim para fazer aquilo. Estudar uma hora por dia, todos os dias, por exemplo, pode virar um hábito ali na tua rotina e você vai concluir isso sem grandes esforços e vai sentir que você vai conseguir respeitar esse tempo e estudar e realmente evoluir. Isso te permite aprender melhor, sem grande pressão e também te permite aplicar os conhecimentos a cada novo projeto que tu está desenvolvendo na área de design grave. Há 3 anos atrás eu me propus a estudar todos os dias e é o que eu venho fazendo para o meu crescimento profissional. Tem sido maravilhoso porque hoje eu não sinto mais aquele sacrifício que eu senti em estudar. Isso está fazendo parte da minha rotina, está fazendo parte de mim e eu estudo sem grande esforço, sem precisar demandar muita motivação para isso. Eu simplesmente encaixei na minha rotina, acho gostoso fazer, realmente tenho interesse em estudar e vou fazendo sem ter muitos problemas com essa atividade. É uma construção de anos, são 3 anos realmente que eu venho construindo esse hábito, mas hoje ninguém me tira mais ele. Dica 6. Quanto tempo você procrastina? Para o profissional criativo a gente sabe que procrastinar é sempre muito bom e é maravilhoso. Mas procrastinar um pouquinho, procrastinar o tempo todo pode sim te atrapalhar. Quando a gente pensa em conciliar mais de uma atividade, várias atividades simultâneas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Mas será mesmo que a gente não tem tempo? Quantas horas por dia será que a gente está passando ali no celular rolando feed no Instagram? Tu já parou para pensar sobre isso? Tu já parou para olhar no teu celular esses dados? Tempo é muito precioso, ele escorre pelas nossas mãos e tempo também é dinheiro. Naquele tempo que tu ficou ali no celular, talvez já poderia até ter concluído o frila de design gráfico que tu se propôs a fazer e ainda assim sobrar um tempo de qualidade para você passar com pessoas que ama ou para descansar. Não esqueça de ser o executor, faça o que precisa ser feito. A gente que concilia diversas atividades no nosso dia a dia, principalmente trabalhos e estudos, sabe que para conquistar essas coisas nós precisamos se desdobrar para fazer tudo isso acontecer. Mas a gente executa e aí consegue enxergar que nós realmente somos muito mais capazes do que nós imaginamos. Esforços inteligentes podem nos levar a lugares inimagináveis. Pensa que o teu projeto de vida é um projeto de longo prazo realmente. A atitude que você está fazendo hoje você não vai colher hoje não, infelizmente não é assim. Você vai colher tudo isso lá no futuro, então fica com calma, faça tudo que precisa ser feito e faça tudo dentro do tempo que você tem. Não se cobra se algo fugiu do teu controle, se algo não aconteceu como que você queria, pois a vida é assim mesmo. Às vezes existem contratempos e a gente precisa lidar bem com isso. E para encerrar esse vídeo eu quero te passar a mensagem que realmente conciliar diversas atividades é difícil para todo mundo. Por mais que a gente veja ali na internet as pessoas fazendo diversas coisas, elas mostram apenas um recorte da realidade, elas mostram apenas a parte boa nas coisas. Mas tem muito perrengue sim, tem muita dificuldade, muito esforço envolvido. Então se você se sentir um pouco desmotivado, se você sentir dificuldade de dar conta de tudo, entenda que é assim para todo mundo. Nem tudo é perfeito, a gente não consegue virar um super herói e fazer tudo que precisa ser feito, mas a gente consegue sim conquistar diversas coisas se nós tivermos disciplina para executar e fazer as tarefas. Eu quero que você tenha muito sucesso na sua carreira, nos seus estudos e que esse vídeo te ajude a tornar a sua rotina um pouco mais leve e que tudo flua um pouquinho melhor também. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela dois vídeos que eu tenho certeza que irão te ajudar. Continue maratonando esse canal. Um beijo e até a próxima! Tchau!